Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro do blog Coisa de Fotógrafa e se você é novo, nova aqui no canal, já aproveita para se inscrever, tá bom? Nesse vídeo eu trouxe três dicas para vocês terem melhores resultados nas fotos de festas infantis. Eu sou apaixonada por esse universo e queria saber se vocês têm interesse em saber mais sobre festa infantil. Se tiver, me diz aqui embaixo, tá bom? Primeira dica, chegue alguns minutos antes na festa. Muitas vezes o nosso horário de começar a trabalhar é o horário que a gente chega para trabalhar. Só que na fotografia de festa infantil e em qualquer evento, mas principalmente na festa infantil, a gente tem muitos detalhes para fotografar, muita coisa de decoração e a gente também tem um timing ali que é de quando a criança chega, dela ter aquela surpresa. Então a gente tem que fotografar meio que numa ordem, sem perder esse momento, sem botar outras coisas na frente desse momento de chegada da criança, as primeiras reações, para onde que ela foi primeiro, o que que ela foi brincar primeiro. Então é muito importante que a gente esteja preparado, com calma, para pegar essa chegada. E aí, muitas vezes a gente está ali entretido com a fotografia de decoração. Então por isso que é tão importante que a gente chegue alguns minutos antes. E aí cada pessoa vai saber se uma hora antes, se 30 minutos antes, se 15 minutos antes, 20, se já está bom. Sabe? Acho que a gente tem que começar a dosar isso para entender. Para mim, 20 minutos antes já é o suficiente para eu fotografar a decoração com calma, me entender com a luz do espaço. Isso também é uma coisa muito importante, porque quando a gente fotografa evento, cada vez a gente trabalha em um local, né? Então a gente sempre tem que testar a luz antes, entender como que é o espaço, onde que vai ser legal, já começar a pensar em algumas fotos, porque depois você pode sentir que fica muito corrido. Então esse é um outro ponto também para você chegar um pouquinho antes. E aí você tem tempo para fazer todas as fotos de decoração com calma, se entender com o espaço, fazer os testes necessários, preparar até seu equipamento, né? Ali em primeiro momento quando você chega, você já vê onde você pode colocar as suas coisas, para ter tudo direitinho. E aí quando a família chega para fazer as fotos ali protocolares e começar a receber os convidados e tal, você está pronto para isso, tá? E lembrando, esses minutinhos antes que você chega, ele não está incluso, você não vai sair 20 minutos antes do horário porque você chegou 20 minutos antes, tá? Isso é uma coisa para você se precaver, para você chegar com calma. Isso não está ali contando como minutos extras, você não tem que passar isso para o seu cliente, tá? A não ser que ele te solicite depois, no final da festa, de você ficar meia hora a mais, beleza. Mas esses 20 minutos antes, uma hora antes, se você quiser chegar antes, é por você, tá bom? Segunda dica, participe da festa, seja proativo, proativa, pra frente, sabe? É muito importante como profissional que a gente esteja ali no meio daquele evento e não só esperando que o nosso cliente fale, ah, faz a foto tal, por favor. Não, é interessante que a gente entre no meio das crianças, na brincadeira, entra nos brinquedos mesmo, vai atrás, monta situações, digamos assim, né? Por exemplo, você está vendo que tem uma avózinha ali, chama a avózinha, vai lá com a criança para ela dar um beijinho na avó. Ou então chama os pais, pede para os pais participarem também, participar de alguma brincadeira específica. Você vai conseguir esses momentos, sabe? E a todo momento esteja ali presente com o seu cliente, perguntando se ele quer alguma coisa, se ele precisa de alguma foto. Oh, tô ali no outro canto, mas você pode me chamar se precisar. Então, assim, é muito importante você estar a todo momento em movimento na festa, falando com os seus clientes, perguntando se eles querem alguma coisa. Não fica só num canto esperando as coisas acontecerem. Vai pro meio da festa, participa daquela festa, como se você fosse uma criança também, como se você fosse um convidado, um familiar. Isso é muito importante e você com certeza vai conseguir fotos melhores, composições melhores, expressões melhores, ângulos melhores, porque você está ali inserido naquela brincadeira. Então, é essencial e você vai perceber a diferença quando você se colocar em movimento na festa também e você vai ver as fotos que você vai conseguir, diferente do que você fazia antes, se ficasse parado em um canto, só esperando algum momento acontecer. E também uma outra coisa de você participar da festa e ser proativo é de que você acaba perdendo menos momentos, porque quando a gente está num canto, às vezes você viu uma situação acontecendo, até você chegar e fotografar e preparar a luz e não sei o que, já foi o momento. Então, quando você está inserido ali naquela festa, fica muito mais fácil, muito mais rápido para você garantir aquela foto. E por último, a terceira dica é conheça e entenda as diferenças de idade, tá? É muito importante para que você se conecte com a criança, para que você entenda como vai ser o ritmo da festa, para que você domine aquele evento. É muito importante que você conheça o que cada criança, o que cada idade faz, gosta, com o que cada idade está preocupada, digamos assim. Por quê? É diferente a reação de um bebezinho chegando para a festa de um aninho, de uma criança de cinco anos que vai chegar na festa com o tema que ela mesma escolheu. Então, as reações são diferentes, as brincadeiras são diferentes, o que ela vai prestar atenção primeiro? Uma criança maiorzinha já vai sair correndo, a outra de um aninho, dois anos, ela ainda vai conseguir ficar no colo dos pais, os pais vão conseguir mostrar o bolo. Você já começa a engatar ali nas fotos principais, né? Posadas atrás do bolo, na frente do bolo. Fotos só da criança, só da criança com a mãe, só da criança com o pai. E já com uma criança de cinco anos, ela já, ó, foi embora, já está num brinquedo que você nem tinha visto ainda. Então, isso é muito importante que você entenda a cada idade, o que cada criança vai fazer ao chegar numa festa e durante a festa também, porque uma criança de oito anos depois vai implicar com você, vai zoar você com os amiguinhos, vai ficar falando no ouvido um do outro. Então, é legal que você entenda para que você saiba tudo isso, né? De dominar a festa, o ritmo do evento, o que que vai acontecer, para que você não seja pego de surpresa. E também para que você saiba se conectar com aquela criança, entrar no meio da brincadeira, entrar ali no meio dos amiguinhos, subir nos brinquedos também junto. Então, isso é muito importante. Beleza? Essas foram as três dicas. E olha, se você tem interesse em saber mais sobre festa infantil, eu preparei um guia com cinco momentos essenciais que você precisa fotografar em toda festa infantil. Eu vou deixar ele aqui em algum lugar do vídeo, aqui na descrição, aqui nos cards, para você poder fazer o download. É gratuito e você vai aprender muito, eu tenho certeza. Então, é isso. Já garante aí o download do seu guia, começa a estudar, anota suas dúvidas e começa a colocar em prática, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito as suas fotos depois desse vídeo aqui e do guia também. Beleza? Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.